Agora falando em sucesso, vamos falar? Sábado eu estive no Teatro Jachuelo, encontrei com o nosso querido Daniel, foi um bate-papo muito legal, recordamos o tempo, como diria o Silvio Santos, o tempo do papai, quando ele vinha fazer show na 95, e o que eu acho mais lindo, gente, é um artista do calibre de Daniel, ser grato por tudo que aconteceu na carreira dele, como ele passou um tempão conversando com a gente antes da entrevista, conversando com minha mãe, agradecendo a época que a gente dava todo o apoio, ele vinha aqui fazer aniversário de Carlos Alberto na área de lazer do Panatis, e como foi legal, e você vai acompanhar um pouquinho dessa entrevista agora no nosso de bom. Estou apaixonada! Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou mais do que apaixonada, porque hoje é show para a gente comemorar 40 anos de sucesso, 40 anos de sucesso com esse querido que a gente ama tanto, Daniel, que prazer mais uma vez você aqui com a gente. Mas poderia ser de idade, 40, fala a verdade. Não, com 40 e 50, tipo, Daniel, eu comecei aos 10 anos de idade, quando eu digo que eu tenho 36 anos de carreira, eu digo, gente, eu comecei aos 10. Começou cedo, tem isso também, né? Cinquentinha, né? Cinco, cinco, faço agora, em setembro. E o fato de poder estarmos aqui, né? Eu estou vivendo um ano, assim, bem atípico, porque poder comemorar 40 anos de carreira, diante de tudo que a gente está vivendo, inclusive, né? Eu, no meio da pandemia, eu me perguntava, será que eu vou voltar para um palco? Como que vai ser, né? A gente fica meio, assim, desbaratinado, né? Estou muito feliz de poder estar aqui, é a terceira cidade que a gente faz, nessa vinda nossa para cá, fizemos em Salvador, fizemos Recife ontem, e hoje aqui em Natal, amanhã em Fortaleza, enfim. Uma agenda lotada, né? Graças a Deus estou viajando bastante. Esse ano eu me permiti e deixei que a galera, a equipe, desabrochasse aí nessa questão dos shows. Mas é muito bom isso. Eu acho, assim, que o contato do artista com o fã, realmente é primordial, né? E é o nosso combustível, porque é impressionante, assim, o carinho das pessoas até hoje, né? Ô, Daniel, não só o carinho das pessoas, mas vou dizer uma coisa. Lá, na família, gente, bastidores, a família inteira está aqui atrás, tá? Minha mãe, Rosemigal, está todo mundo aqui assistindo. Lá no almoço de churrasco da família, no domingo, é o seu DVD que toca. Na primeira vez que tocou, que a gente começou a ver aquela homenagem do Estou Apaixonado descendo a fazer Caraca, Chitãozinho Chararó, Caraca, Chitãozinho, Caraca, Lua Santana, assim, meu Deus! Cara, tu é querido demais, não só pelos sonhos, mas pelo sertanejo. Quando eu vi aquilo, foi de arrepiar. Que homenagem, como é que tu aguentou, hein? Na verdade, foi uma coisa que não foi, assim, programada para ser nas comemorações dos 40 anos. Foi muito interessante como tudo desenrolou. Que a gente vinha já se convidando, falando a respeito, né? A maioria desses meninos que estão nesse DVD, eles tiveram meio que o João Paulo Daniel como ídolos na época, né? E aí a gente falava, pô, vamos fazer qualquer hora, né? Uma brincadeira e tal. E aí chegou a hora, sabe? E num momento tão especial. Eu gravei esse DVD no ano passado e acabei convidando ídolos que o João Paulo Daniel também tinha, né? Para fazer parte disso tudo. Não tivemos condições de convidar todos aqueles que a gente gostaria, né? Seria humanamente impossível. E o mais interessante, né? O carinho, realmente, de cada um, sabe? Se dispuseram a estar presentes, deixaram seus afazeres, enfim. Que já estava começando aquela turbulência, né? De compromisso. E essa coisa do Estou Apaixonado foi porque, na verdade, seria um gran finale. Só que a gente sabe, né? O artista chega, ele quer cantar e cuidar da vida dele. Foi então que a gente resolveu inverter a situação. O Matheus, que está com a gente, que inclusive é da Opus, né? Ele teve a ideia, poxa, vamos fazer uma abertura com todo mundo junto, né? E todo mundo fazer a segunda voz, primeira voz para você. Como se fosse o João Paulo aí. E foi como aconteceu. Então ficou uma coisa muito natural, sem ensaio, sem preparação. Eu acho que é por isso que dá certo. Porque é muito verdadeiro. Nossa, e cantando com a filha do João Paulo, como é que você aguentou, hein? Porque é a gente que esteve junto, que viu, né? O carinho que vocês tinham. Quantas vezes, gente? Vamos mostrar agora a produção. Mostra a imagem do João Paulo e Daniel no aniversário de 50 anos do meu pai, Carlos Alberto, nas festas de 1995. Mostra essas imagens. E são essas imagens aí que vocês estão vendo que vocês tinham um elo muito grande. Vocês eram muito próximos. E você cantar com a filha dele... Tipo assim, é surreal, né? Porque eu jamais imaginei, né? Que eu estaria num palco cantando com a filha do João Paulo. Muito louco. Eu via ela acompanhando a gente, assim, cantar, né? Na casa dele, ensaiando e tal, com seus 5, 6 anos de idade. Lembro certinho o dia que a gente veio pra cá, né? Que pra ela também era uma coisa totalmente inusitada, né? Coisa da praia, da duna, andar de buggy, enfim. Fomos comer galinha gabidela, sabe? Fomos ver o cajueiro, né? E eu lembro certinho todas as cenas, assim. E hoje ela tá cantando comigo em algumas localidades. Eu acho que ninguém melhor do que ela pra representar o pai, né? E pra representar um pouco dessa história dos 40 anos. Ela veio junto, não foi na época que vocês vieram chover? Ela veio bebezinha pra cá, lembra? Depois a gente voltou, numa outra ocasião, onde a gente teve a oportunidade de dar uma passeadinha, né? Ela veio, veio, veio ela, veio a Rose, veio a minha primeira namorada, a Luciana. Eu lembro certinho a nossa vinda pra cá. Enfim, esses momentos que marcam, que ficam pra sempre. E, tipo assim, a gente tá aqui agora, o que vai acontecer daqui a pouco não pertence a nós, né? É verdade. Daniel, quero te agradecer. E eu já, como você falou, cantou com a filha do João Paulo. E essa sua filha, hein? Falta quanto tempo pra ela começar a cantar também, né? Lara Arrasa. Elas gostam de música. Eu acho que é que nem vocês. Me parece que na família vem mais alguém, né? Sempre tem gente na família. Então, em casa é assim também. Porque todo mundo gosta de música. É uma ligação muito forte com a música. Eu acho que a música, ela faz bem, né? Por si só, assim, né? Ela tem um poder incrível. E eu vejo, realmente, na Lara, talvez, uma potencialidade. Não sei se ela vai querer ou não. Porque eu acho que o pai e a mãe têm que estar sempre pra apoiar, né? Aquilo que o filho deseja fazer. E a gente vai tentar dar o maior apoio possível pra que elas encontrem a felicidade delas, né? Se for, poxa, que seja bem-vindo. Mas tem potencial. Eu sinto que tem. De vez em quando, eu arrasto ela pros palcos pra cantar comigo. A gente também sente esse potencial. Meu lindo, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui entrevistando. A gente vai estar lá curtindo, lá na frente, pulando, dançando, que eu sou dessas, eu sou intensa. E eu quero só dizer uma coisa. Da última vez que eu estive aqui no seu show, e eu já, como você fala dos seus 40 anos de carreira, eu já estou com 36 anos de carreira, eu já entrevistei vários artistas, Daniel. Muitos artistas. Sei lá, todos os artistas desse Brasil eu já entrevistei. E eu fiquei tão impactada no seu último show, quando, depois que a gente vê os shows, que as pessoas saem, vão embora e nem voltam pro palco. E essa imagem ficou na minha cabeça. Caraca, que cara, né? Você entregando as flores, olhando no olho de cada um. Obrigada por ter vindo. E você lá agradecendo o músico. Cara, é por isso que você está aqui há 40 anos, que vem 50, 60. Você sentou uma coisa, eu estava conversando com o produtor musical agora há pouco, Toledo, e a gente falava, né? Porque a gente fala assim, fala do que aconteceu ontem e o que pode acontecer hoje. Porque não tem. O show, ele tem um formato. Eu estou levando um show, que só tem músicas do João Paulo Daniel. Para cá, não tem como trazer só músicas do João Paulo Daniel. Acho que eu tenho que trazer um pouco da minha história sozinho também, né? Então, a gente faz meio que uma mistura. E aí, eu perguntei, quanto tempo deu ontem? Porque a gente se perde, né? Ah, deu tanto. Deu duas horas, duas horas e cinco, tal. Fora o final. Porque fora o final, por quê? Porque é o momento que eu vou lá na frente e eu esqueço da vida. Olha o que eu vi, amanhã eu já tinha ido embora e eu estava ali com o povo ali na frente. É bem isso. Eu acho que é o mínimo, né? Não é verdade? É a sua doação para aquelas pessoas que estão ali, que fazem parte, que são causadoras de tudo. E é por isso que ele é esse sucesso. Daniel, muito obrigada. Eu quero que você mande um beijo, um alô para todos da 95+, FM, que te amam tanto. Essa matéria é para o Tudibon, mas manda um beijo para a 95, que é o seu xodózinho, né? Eu estou, na verdade, feliz. Fiquei sabendo agora. Eu não sabia certinho dessa programação. Olha, tem essa musiquinha que toca lá na 95, essa que está de fundo aí. É quando a rádio toca, né? Está todo, minha povo ligando. Eu quero ouvir Daniel, eu quero ouvir Daniel. Eu vou dar uma pergunta primeiro, antes de não mandar um beijo. A gente vê a força da mulher, né? Em todos os sentidos, hoje em dia. Essa coisa da imposição, da sua postura, da sua colocação diante da sociedade. Essa coisa de ter essa programação, praticamente, de mulher, no começo do dia, é uma coisa proposital? Isso tem alavancado a audiência ainda mais, ou não? Graças a Deus. É a manhã mais feminina, porque vocês sabem, né? O Nordeste, o Rio Grande do Norte, a TV Ponta Negra é feminina. A gente mostra para que a gente veio, a gente mostra a nossa força e fazer parte dessa manhã feminina é maravilhoso. Então, um beijo para todas as mulheres, um beijo para todos os homens, para todas as famílias. Um beijo para essa família incrível, que é a 95, que faz parte da minha história, faz parte desses 40 anos, desde a primeira vez que eu estive aqui com o inesquecível e saudoso João Paulo. Beijo para vocês. Bicho, Daniel. Gente, agora eu vou te etar, vou tirar foto. Tchau. Acabou a matéria. Eu vou sair com ti, com ti no Pará, dois adolescentes, eu abato nada, pra viver a vida, sem pensar em nada. Estou apaixonada, estou apaixonada, esse amor é tão grande, que estou apaixonada, e só penso em você, que estou apaixonada, esse amor é tão grande. Ai, já voltou? Eu estava arrasando. Que show maravilhoso, que energia incrível. Daniel, não é à toa que você está celebrando 40 anos de carreira, amigo, que vai fazer 50, 60, 100 anos de carreira, porque com esse coração, essa humildade que você tem, poucos artistas têm. A gente conhece os artigos que é seu Zé Mané chupaprego, que olha pro cá, terminou o show, vai-se embora, não olha nem pro fã. Então, amigo, você arrasa, viu? Um beijo pra você.